bom dia, boa tarde, boa noite, boa noite, boa dia, outro dia né estamos aqui, meu irmão salve 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 galera, suave, bom dia, bom dia, bom dia, como é isso? meu nome é Eduardo, estamos começando mais um vlogzinho Amil, por favor, Amil, vlog Amil, Amil sou eu tá, por que Amil? Amil de trás pra frente é Lima, meu sobrenome é Lima, então eu juntei isso daí tá ligado, peguei o Alima, como já tinha bastante Lima por aí, tem que ser original tá ligado? então peguei o Alima, inverti Amil, papum, ou, cara, tem que ser foda pra fazer um bagulho desses aí, tá ligado? Ficou top, Amil, vlog Amil sou eu, tá ligado? Vlog Lima, vlog Amil, é isso aí, entendeu? Por que do Amil? Amil, Amil é um por aí, também sou eu, sou idiota, vários apelidos que tem por aí, depois nós contemos essas histórias dos apelidos aí que eu vou te contar então, seguindo, 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 hoje é feriado, mas nós, vamos lidar, né? Vamos lidar, porque é dia também, cara, né? Dia, 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 meu Deus tá abençoando e, aí, tá, claro, vou chegar um pouquinho mais tarde do que o normal e, é feriado, o pessoal tá ali acordando aí, eu tinha que ter saído e tal, tô mais no fluxo, no barbeiro, acho que vai no par da tarde, tô aqui, já me arrumei tô pronto com as minhas malas, pegar estradas, tocar ficha cara, fui fazer aquela consulta da limpeza do ouvido, meu chapéu, saíram umas bolotas gigantes, umas bolas de, tipo assim, o tamanho da minha unha, assim, ó fazia, tipo, eu fiz a limpeza uma vez, essa era a segunda vez, mas a primeira vez, não tinha não sei se o cara fez certo, se fez o procedimento certo, mas ele fez parecido, só que dessa vez, não fizeram botar um cerumin, porque, assim o pessoal bota um, eles dão, a primeira vez, eles me deram o cerumin, que daí eu peguei e botei uns dias, né, botei a colocando pra amolecer lá dentro, e aí, eu ia na consulta no médico a primeira vez que eu fiz foi assim, na segunda vez, já fiz na hora, eles esquentaram uma água em amorna ali, botaram a seringa, botaram com um caninho, assim e aí, quando eu vi assim, eu fico agarrando o negócio, caiu assim, só uma bolinha descer, falei assim, caramba, eu tava percebendo assim, de tempo atrás, eu vi os pessoal de bike andar com um protetor de coral no ouvido, pensei assim, eu juntei, né, é sujeira, é poeira, é tudo, 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 porque nosso ouvido é só uma proteção, né, nariz, boca, então, né, entra poeira, ar, tudo, tudo, daí é um filtro, né, então, vai acumulando ali dentro, né, dessa vez, o cara limpou a full, tô escutando melhor, mas, enfim, o negócio sobre você cuidar, né, curar, entendeu, isso aqui foi um cuidado pra não piorar a situação, pra não ter que depois ficar, entendeu, então, qualquer sinal que seu corpo emitir, busque tratamento, busque ajuda, veja sinais, se identifique, se você conheça, principalmente, vamos que vamos pro corre Vamos lá, bora lá, bora lá, hoje é caminho, hoje tem uma cola aqui, olha que salta, não tá aí, bora dar um estouro aqui, mano, pra brindir, O que é tu, essa moto? A moto? Olha aqui, ó, achei aqui, e aí, tio, vou tirar ele daqui Ei, alto dia, alto dia, ó, essas lives aqui são muito top Vou levar vocês até o... a pista da costeira, pista da costeira E aí, infelizio E aí, pro qual? E aqui também Pega só Botei esses negócios aqui Isso aqui é os esgotos, tá ligado? Imagina pra onde que vai o esgoto Isso aqui é uma ilha Já se fez a pergunta hoje Pra onde vai o esgoto Quando você mora numa ilha Se não vai pro rio Vai pro mar Ou é tratado, né? Faltar muito aqui pra ser tratado Mas já tá começando Flaquinho lá que todo mundo gosta Praias do Sul Chegando ali na costeira Na pista Vai, vai, vai As pipas já estão no céu Aqui tem o campo do lado Costeira, que é o lugar das pipas Pra quem gosta do Nibinapipa É aqui o canal Se quer ou quer Aqui é a pista da costeira Tá movimentado hoje Tem até uns guarda-sol Lá em cima Então em reforma Nesse dia eu fiz um vídeo aqui Vou mostrar mais perto pra vocês Ali agora Como é que é Vou chegar ali dentro Vou passar por cima Vou passar por cima Alto espirro Salve meu povo Salve meu povo Noitezinha Noitezinha Encerrando aqui Tô parecido com o CT aqui Dia 8 Hoje é feriado Aí O Eduardo resolveu vir trabalhar Da tarde E deu boa coisa Vixe, cortei o cabelo a full Glória a Deus Graças a Deus Nunca tinha trabalhado Num feriado Tipo desses Assim Os outros Eu tava Acostumado A levar aí Pela empresa Trabalhava Antigamente pela empresa Agora como eu tô Meio Meio por conta Assim Daí A gente fica pensando Assim Se é algum Descansar Pegar um feriado Mas daí Tem que ver Que o dia Não tá pago Como eu não tô Carteira assinada Então quando eu fazia Feriado E carteira assinada O cara ganha Compensa o dia Mas quando o cara Tá Tipo Trabalha pelo dia Por exemplo Aí não compensa Já não paga Então tem que trabalhar Pra pagar o dia Entendeu Então isso Encerrando aqui Eu expedi ainda hoje Hoje é quinta-feira Eu pensei que era até sexta Já deixei organizado Aqui Tipo Já deixei organizado As coisas Tipo Mas eu já cortei Cabelo na casa dele Então É boa Aí tô encerrando aqui Já dei uma varrida Guardei as coisas Dei uma limpada E amanhã tem de novo Só agradeço Pelo dia de hoje Foi boa coisa Foi boa Estou começando mais espinha Acho que eu tô comendo Muito chocolate Mas enfim Quero dizer assim Que vale a pena Nós ir atrás Começar do zero E Essas coisas Que a gente vai aprendendo No meu dia a dia A gente vai aprendendo Vai errando Ninguém sabe E a evolução A evolução Que tu vai tendo Nossa De primeiro corte Pro último corte Assim cada vez Fica mais Mais nítido Do que tu quer Que tu quer Pra tua vida Sabe E aí escolhi essa profissão Porque eu gosto Eu gosto De pessoas Eu gosto de lidar Com essas coisas Com pessoas Com seres humanos Com corpos Com seres Com cabelo Eu gosto também Desse negócio Aí É uma profissão boa Fiz a Barbie Com a navalha Cortei um pouquinho Ficou melhor Passou uma vez A navalha Por semana Tô passando A navalha Vamos ver se vai Nascer barba E tudo Tem mais bigode Eu tenho Um baixo Curtinho Eu curtei Mas enfim Espero que vocês Estejam bem E aí Esse é o meu canal Eduardo Morato Eduardo Scissor Hand Já assistiu Esse filme Scissor Hand Se tu já assistiu Esse filme Eduardo Scissor Hand Me fala E vê se tu entende Comenta embaixo E fala Que tu já assistiu Eduardo Scissor Hand Só pra quem sabe Enfim Brincadeiras à parte Deixa o like Comenta Se quer que eu fale Alguma coisa Um assunto específico Se tu ficou Com alguma dúvida Com uma coisa Assim Eu tô aqui em Floral Estou vivendo Pra cima e pra baixo Da bicicleta Altos e baixos Na vida Então Nós é isso aí Tá ligado Nós é Povão Nós é Correria Nós é Responsa também Nós também Sabemos algumas coisas Sobre as vidas Sobre o universo Então o negócio é assim Emana pro universo Que ele te traz Coisas boas Tá ligado Pessoal Abração Espero que tenham gostado Do vídeo aí Vou deixar um dos trabalhos Que eu fiz hoje Um corte americano Aí vocês me dão Dá um wave Pra vocês gostarem Tá bom Obrigadão aí Abraço Falou Baixa um pouquinho Só faço agora Só olha o fio ali Só Pézinho lá No fio lá Tira Pode tirar o teu Tira 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 Obrigado.